de batalhas, mas de muitas vitórias nós somos unidos, às vezes, uma união fisicamente longe, mas unidos em um só espírito em uma mesma causa, em uma mesma batalha e bem rapidinho, porque nós viemos aqui para adorar a Deus quando eu sentei ali, comecei a deslumbrar e olhar para os irmãos rever alguns amigos, pastor aparecido veio à minha memória tudo que eu vivi junto com o Ministério da Cruzada Mundial, mas eu comecei a olhar para a vida do meu irmão e eu vou compartilhar bem rápido com os irmãos e num momento eu comecei a ver como Deus é bom, irmão se você não saiba, deixa eu te dizer, Deus é bom Deus é bom, e quando eu olhei para ele rapidamente uma cena veio na minha mente, porque nós somos de uma família bem simples, rocianos, criado no distrito de Vila Ribeiro vindo pra Jaú, e eu comecei a lembrar de uma cena nós perdemos o nosso pai, é bem recente eu tinha 10 anos de idade, o Márcio tinha 9, minha irmã mais velha tinha 11 a caçuba que hoje já está aqui também com os netos, com os filhos e a minha mãe, serviu ainda um Deus desconhecido mas uma mulher que sempre lutou muito para introduzir nós no caminho da honestidade das coisas corretas em uma noite, passando-se a morte do meu pai ela se deparou num barraco em que nós morávamos uma casa de tábua, uma casa bem simples ela olhou e viu 4 crianças eu, meu irmão, que dormíamos na mesma cama com 11 anos e 10 anos, um virava a cabeça para os pés, o outro para trás e minha mãe lá, ele passou olhando aquilo ali como uma mãe desesperada, com a tarefa nos homens de educar os seus filhos num mundo tão cruel ela disse, Senhor, eu sozinha não vou conseguir cuidar dos meus filhos eu entrego eles, eles, nas suas mãos talvez você mãe que está sofrendo lutas com os seus filhos entrega eles nas mãos do Senhor nessa noite começamos a crescer, particularmente, vou falar do Márcio bem rápido ele tinha muita dificuldade na escola, ele repetiu vários anos tinha dificuldade em leitura, de se adaptar, escrever ele tinha a terceira série completa, ele abandonou tudo, irmão resolveu parar tudo indicaria que daria uma pessoa sem nenhuma previsão de coisas boas se inclinando para a prostituição muito cedo o autorismo mas lá atrás, uma mãe tinha colocado seus filhos na mão de Deus e o destino, irmão foi usando pessoas foi usando situações e foi concretizando o pedido de uma mãe que com lágrimas gravou a Deus Márcio conheceu a Jesus na ocasião começou a servir a Deus entrou a instituição o pastor apareceu e toda a equipe cruzada mundial destruindo esse moço então começou a ser liberto da prostituição da bebedeira e o sorriso começou a brotar no sorriso de uma mãe eu estava perdendo no tráfico, na bebida, nas drogas mas o Márcio, buscando a Deus rapidamente veio a libertação as filhas também caminhando para o caminho difícil de construção de baladas e de bagunça o Senhor foi alcançando e a minha alegria hoje de estar aqui é ver que há 20 anos atrás o Senhor atendeu o clamor de uma mãe hoje os 4 filhos delas são fiel a esse Deus os 4 filhos delas servem a Deus e essa é uma grande alegria então esse homem que vocês têm hoje na confiança do pastor aparecido dirigindo a igreja cruzada mundial na cidade de Bocânia tem uma história é um homem que muito lutou quem conhece sabe dos caminhos difíceis que ele teve que atravessar então eu quero parabenizar não só ele porque eu tenho aprendido que a obra não se faz sozinho mas toda a equipe de obreiros de irmãos que ao longo desses 5 anos tem chorado tem batalhado em nome do Senhor Jesus que Deus abençoe encabendo o tempo se assim não voltar o desejado das nações esses anos possam se estender não só de tempo mas de conquista de almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo eu não sei se isso ajuda mas eu estou elaborando um estudo e nesse estudo eu descobri que Bocânia é uma das cidades com índice muito pequeno de pessoas que servem a Deus existe 8,4% da população servindo a Deus então eu acredito irmão que o melhor de Deus ainda está por acontecer no Ministério Cruzada Mundial na cidade de Bocânia se una ao seu pastor a equipe de evangelismo porque muitos ainda precisam ouvir que Jesus é o salvador do mundo eu não quero abusar dos irmãos mas eu gostaria que você pudesse se colocar de pé em nome de Jesus Cristo nós vamos apresentar esse louvor a Deus para o elevo espiritual de cada um dos irmãos que aqui estão que diz Senhor o nosso maior interesse é te louvar Senhor ainda que falte Senhor nas estrelas do céu falte peixe no mar nós queremos te adorar Senhor fecha os teus olhos e você que sabe a letra do louvor nos ajude em adoração ao Senhor Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus Tentoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto Tentoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto Mesmo que não haja peixe no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol tenha esclarecido Mesmo que eu amei sim Eu não posso retroceder Meu desejo é saudar e correr A pachama que tem a morrer Pois eu não posso parar Vou aproveitar e correr E vou adorar Mesmo que não haja peixe no mar Mesmo que não haja estrela no céu Mesmo que não haja estrela no céu Mesmo que o sol tenha esclarecido Mesmo que não haja peixe no céu Mesmo que não haja peixe no céu Mesmo que a lamento Mesmo que ame Ou ame No meu coração Há uma alegria que invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento E vou adorar Aleluia Aleluia